BISCUIT SACHÊ Coloque as claras na batedeira e comece a bater com o globo em velocidade alta. Assim que começar a espumar, junte o açúcar aos poucos e bata até as claras crescerem e ficarem bem firmes. Enquanto isso, coloque o chocolate amargo já derretido numa tigela, junte a manteiga derretida e as gemas e misture bem com um batedor de arame. Quando as claras estiverem prontas, coloque mais ou menos um quarto delas na tigela do chocolate e misture bem com o batedor de arame. Depois, junte mais uma parte das claras e misture novamente. Agora, troque o batedor por uma espátula e vá juntando o resto das claras aos poucos e misturando delicadamente. Por fim, junte a farinha de trigo e incorpore tudo com muito cuidado. Coloque aros vazados numa assadeira forrada com um tapete de silicone, despeje a massa nos aros e leve para assar. Quando a massa estiver quase fria, descole o aro do tapete de silicone, passe a lâmina de uma faca por toda a borda do aro e desenforme. Corte a massa ao meio com uma faca serrilhada e cubra com o recheio de sua preferência. Corte a massa ao meio com uma espátula e cubra com o recheio de sua preferência. Corte a massa ao meio com uma espátula e cubra com o recheio de sua preferência.